A primeira amada é deles, Gal, mas fica aí nos autos a boa escolha de stickers do Drop com essa AK aí. Essa AK eu tô falando, velho. Essa AK eu tô dando a dica. Essa AK, eu acho que é a primeira AK-47 CS2, tá ligado? Ela vai ser lembrada como uma skin feita por CS2. O que o Gauleis falou faz muito sentido. Afinal, essa skin de AK-47 foi lançada na última caixa do CSGO, um mês antes do lançamento do CS2. E o nome da caixa? Revolution. Revolution Case, a caixa da revolução, traduzindo pra vocês. A Valve lançou essa caixa, obviamente, para indicar a revolução que viria na história do Counter-Strike. Mas afinal, que skin é essa e como ela está no CS2? Hoje eu tenho algumas notícias para vocês sobre o mundo das skins. Muita coisa insana aconteceu. Então vem comigo, rapaziada, porque além dessa AK, eu tenho outras coisas para contar. Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o Kidrop, o site de abertura de caixas mais utilizado no mundo. O Kidrop tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar, incluindo caixas baratas que podem te dar facas. E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG, você ganha 10% de bônus, além de 50 cents de graça para abrir uma caixa gratuitamente. Acessando o site pelo link da descrição, fazendo qualquer depósito com o cupom DOG, Você pode preencher o formulário e participar do sorteio de dezenas de vacas e uma skin extremamente rara. Kidrop.com segue a caldo cachorro. Se você não está contente com as skins do seu inventário, saiba que você pode trocá-las agora e uma outra muito melhor. Skinsmoking.com é o melhor e mais confiável site para trocar skins de CSGO do mundo. Acessando agora pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir em reivindicar bônus e aplicar o cupom DOG. Pronto, agora seja feliz com a sua nova skin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337. Vamos lá. Para começar, uma skin com o segundo melhor float do mundo acabou de ser dropada, mas assim, Ela não tem o segundo melhor float do mundo para aquela skin, ou então o segundo melhor float do mundo para aquela arma. Não, é o segundo melhor float do mundo para todas as armas e todas as skins que existem. O float 0.00000001. A skin, uma Pepe Bison Stat Trek. Embargo, Factory New, obviamente, é uma Pepe Bison bonita. É uma Pepe Bison aí, sem nenhum desgaste. A skin é legal, mas assim, é Pepe Bison, né? Então, quem quer? Tem um ligue nesse float, rapaziada. De verdade, dá nem para contar os zeros direito. Ela só perde para uma skin que tem um zero depois do ponto. No caso, uma M249 Gator Mesh de float 0.00000008. Essa skin do Lampa, como vocês sabem, há muito tempo já é a skin com o melhor float do mundo. Mas antes, essa CZ era a que tinha o segundo melhor float do mundo. 8 zeros depois do ponto, assim como a Pepe Bison. Porém, depois de todos esses zeros, a Pepe Bison tem o número 1 e a CZ número 2. E quem craftou essa CZ foi um youtuber gringo muito famoso, o Sparkles. Ele que é conhecido por já ter feito várias skins com os melhores float do mundo. Ele fez a Gander, Top Mundial, a Glock Fade, enfim. Vários aí. Aconteceu a segunda maior venda da história do CSGO barra CS2. Duas skins que juntas foram vendidas por cerca de 500 mil dólares. Que em reais dá 2 milhões e meio. Um pouquinho mais, na verdade. 2 milhões e 528 mil e 450. As skins do caso foram SK47, Blue Jam de pattern 661 e 4 adesivos Titan. Uma Minimal Wear de float 0.11. E para combinar com essa K, a Karambit Blue Jam com o melhor pattern do mundo. Pattern 387. Ué, Doc. Mas você não falou um dia que essa Karambit aí custa 1 mil de dólares. E agora o cara comprou essa Karambit mais uma K por 500 mil. É porque aquela de mais de 1 mil de dólares é a Factor New. E só existe uma Factor New no mundo. Essa que o cara comprou é a Well Worn, a bem desgastada. Brilha menos dentro do jogo, chama um pouco menos de atenção. Quem pagou tudo isso nessas skins, obviamente, foi um chinês, o Edge. E ele tem várias outras skins extremamente caras e raras. Como essa Nomad aqui, que tem o segundo Winger Pattern. Esse daqui é o Backside. Porém, o Playside é esse daqui, 100% azul. Uma faca de diamante, praticamente. O bicho é bravo. Sobre a skin de AK que o Gaules estava falando, eu acho que a maioria aí já sabe. É a AK-47 Headshot, que como eu já adiantei no começo do vídeo, foi lançada há pouco tempo. Na última caixa lançada no CSGO, a Revolution Case. E é uma skin holográfica que dentro do jogo, pelo menos no CSGO, tinha um efeito sensacional. Eu, de verdade, amo essa skin. No CS2, eu confesso que já tive a oportunidade de conseguir pegar uma ali dentro do jogo. Porém, não senti esse mesmo efeito holográfico. Mas, rapaziada, o CS2 está no beta. Tem muito para evoluir ainda. E assim como o Gal, eu também boto muita fé nessa AK. Não só eu, como grande parte da comunidade. Não é à toa que desde o lançamento do CS2, ela tem valorizado muito. E o craft que o Saulo fez falando adesivos holográficos da FURIA na AK, mano, combinou demais, assim. Porque é uma skin holográfica com adesivos holográficos. Eu já tenho uma outra ideia de craft pra essa AK que eu estarei fazendo em breve. Então, aguardem. Até lá, se inscrevam no canal, para não perder nenhum vídeo, ativem o sininho. Me ajudem aí a bater um milho de inscritos, falta pouco. E caso queiram mais vídeos como esse, noticiando de maneira rápida o que tem acontecido aí no mundo das skins, digam aí nos comentários o que eu posso estar trazendo. E é isso aí, manos. Eu, Rian Lour, conto por aqui. Até o próximo vídeo no canal da TV 1337. Falou!